Olá meninas, tudo bom com vocês? Gente, eu sou a Thalita e eu vim aqui mostrar para vocês detalhes da nova bebezinha de silicone, a Maggie. Eu não vou mostrar meu rosto hoje, gente, porque eu quero dar foco aqui na Maggie para vocês verem melhor. Gente, vocês viram que eu postei um vídeo já mostrando a Maggie no quartinho delas, mas eu queria fazer esse vídeo com mais detalhes, mostrando, comparando para vocês verem um pouquinho melhor. Também queria conversar com vocês sobre algumas questões, mas já vai se inscrevendo, deixando seu like para ajudar aqui no canal, tá gente? Então, gente, essa é a nova bebezinha aqui do Thalita's Baby, a Maggie, vocês já viram ela no vídeo anterior, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui no box acima para você assistir o videozinho que mostra o quartinho dela junto com a Carol. E gente, a Maggie, ela é assim, ela tem os bracinhos abertos e uma novidade é que ela tem esses dedinhos, tá vendo? Ó, eu acho muito fofinho, que os dedinhos são bem separadinhos, ao contrário da Carol, que é mais fechadinho. A diferença dos dedinhos abertos, gente, é que é mais frágil, tá? E é um pouco mais difícil de fazer, por conta de ser assim aberto. E a Carol, ou melhor, a Maggie, ela é quase do mesmo tamanho que a Carol, como vocês podem ver, mas tem uma pequena diferença. A Carol, ela é um pouquinho menor e não só menor de comprimento, mas ela também é menor de largura, ela é mais magrinha. Tanto que a fraldinha que ela está usando é uma fraldinha menor do que a Carol. É um pouco menor, tá, gente? Eu não vou lembrar de cor aqui a medida, mas é cerca de um centímetro, mais ou menos, menor. Ó. A boquinha dela abre um pouco mais. E o cabelinho dela é todo implantado fio a fio. Eu fiz um implante aqui, como é que se fala? Quando ele fica... Esqueci o nome. Colado aqui na cabeça. Aí me fugiu a palavra, desculpa, gente. E ele fica com esse aspecto, assim, daquele cabelinho de recém-nascido. Eu acho muito fofo isso. E eu comecei a fazer alguns bebês assim, porque ajuda a deixar o cabelinho arrumado. Ela tem um bingo. Ó, e uma coisa que eu acho muito fofo dela, gente, são as costinhas, ó. E o bumbumzinho dela também é muito fofo, mas eu não posso tirar a fraldinha, porque o YouTube depois bloqueia meu vídeo. Mas, ó, é muito fofinho. E aí, gente, algumas pessoas me perguntaram a respeito do sorteio da Mini Carol. Quando que vai ser o sorteio, Thalita? Gente, tá tudo escrito lá no vídeo, tá tudo falado no vídeo sobre o sorteio. Se você ainda não viu o vídeo sobre o sorteio, eu vou deixar aqui também um link acima pra você entrar e dar uma olhadinha lá. Se você ainda não tá participando, corre lá pra participar que ainda dá tempo, tá, gente? Tem que deixar o comentário naquele vídeo, ok? Aí ela toma uma madeirinha. Uma coisa muito legal é que ela chupa o dedo. Como o dedinho dela é aberto, ela chupa. Deixa eu ver se eu consigo pôr assim. Ó, olha que fofo isso, gente. E é isso. Gente, algumas pessoas me perguntaram valores e coisas assim. Eu não gosto de falar valores em vídeos, essas coisas, porque sempre tem alguma alteração, alguma coisa. Eu gosto de alterar apenas no site pra ficar mais prático pra mim. Então, se você tiver alguma dúvida sobre valores, entra no site que tá no box abaixo, no endereço do site. Só que é o seguinte, eu ainda não lancei a Meg lá. Porque eu tô mudando de plataforma, desculpa. E tô fazendo alterações no site. Então, eu não lancei ainda, porque eu tô esperando. É mês que vem que vai mudar a plataforma. Então, se você quiser saber sobre a Meg, entra em contato diretamente comigo pelo WhatsApp, por e-mail ou telefone, tá ok? Gente, olha só que fofura. Vocês me desculpam que eu só tenho uma chupeta. Porque eu tava com uma caixinha cheia de chupeta, gente. Chupeta e mamadeira que eu tinha comprado. E essa caixinha desapareceu. Aí, eu tive que encomendar uma nova e ainda não chegou. E eu tô só com essa chupeta. Mas é assim, faz parte. E ó, a Carolzinha, ela é um pouquinho maior. Eu gosto muito da escultura da Carolzinha. Eu acho ela muito fofa. E ela tem também a unha, o francesinho. Olha que fofo. E é isso, gente. Isso daqui é mais a apresentação da Meg mesmo, pra vocês verem detalhes da pintura e tudo mais. Deixa eu ver se aparece aqui. Ela tem veias, micro-veias. E essa daqui, gente, ó. Marquinha de vacina. São as bebezinhas das minhas filhas. Eu dei pra minha filha mais velha a Carolzinha. E pra minha filha mais nova, a May. É claro que eu fico do lado, gente. Com o coração na mão. Porque ela gosta muito de bebezinho. E ela quer. A irmã dela tem. Ela também quer. E eu tenho que ficar do lado, porque ela ainda é um pouco pequena. Dá pra mexer nesses bebês. Mas até que ela mexe direitinho. Não aconteceu nenhum acidente, por enquanto. Eu preferi colocar ela sem a roupinha. Pra ficar mais fácil de mostrar pra vocês. E é isso, gente. Entra lá. Participa do sorteio. Não fica de fora. Porque se você não entrar lá, você não consegue participar. E se você perdeu esse sorteio, aguarda pro próximo. Porque a cada 30 mil inscritos, eu vou estar fazendo um sorteio de uma mini bebezinha. Tá bem? Então é isso, gente. Eu vou também estar colocando logo em breve o meu novo bebê de silicone grande. De nome Daniel. Eu não lancei ele ainda, porque eu tô terminando. Ele ainda não tá pronto. Mas acredito que no meio do mês que vem, por aí, já vai estar aqui no canal pra vocês verem. Tá ok? E vou colocando novidades aí pra vocês verem. Tchau, tchau, gente. Tchau. A Meg dá tchau melhor. Tchau. Tchau!